Três barracas de restaurantes e pousadas pegaram fogo em Morro de São Paulo hoje. O Corpo de Bombeiros usou um helicóptero para chegar até o local. Turistas e moradores de Morro de São Paulo gravaram vídeos do incêndio. Nas imagens dá para ver as chamas altas e muita fumaça. O incêndio começou no restaurante Cantina do Morro e logo se alastrou para outros estabelecimentos que ficam na segunda praia. Banhistas ajudaram a apagar as chamas. O Corpo de Bombeiros da cidade de Santo Antônio de Jesus foi chamado e chegou até o local de helicóptero. O fogo foi controlado por volta das duas da tarde. Não houve feridos. As causas vão ser investigadas.